Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de fevereiro de 2023. São 8 horas da manhã e Bolsonaro já entra no plano D para escapar da lei no Brasil. Ele avança em plano para escapar de Alexandre de Moraes. E só que um plano dele parece pior que o outro. Esse, na visão desse que vos fala, é uma droga. Seja como for, vamos a ele. Bolsonaro tem avançado em plano para escapar de Alexandre de Moraes em caso de prisão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro tem avançado no plano de escapar do Xandão em caso de eventual prisão determinada por ele. Um caso extremamente provável. A ideia de se declarar preso político em caso de revés ganha cada vez mais força no entorno do ex-presidente. O Bolsonaro já tem pronto o discurso de que é alvo de perseguição e de que não cometeu crime algum passível de prisão. Alegaria ainda que o inquérito das milícias digitais é inconstitucional. Para quem ele alegaria tudo isso? Para o governo dos Estados Unidos, para o governo de Joe Biden. Então isso parece, aparentemente, é uma loucura porque o Biden é inimigo político do Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro é aliado do inimigo de Biden, que é Donald Trump. Porém, uma pessoa muito versada nessas questões internacionais me lembrou do seguinte. A oposição republicana nos Estados Unidos, ligada ao Trump, inclusive, é muito forte. E a parcela da população americana de extrema direita, ligada ao transpismo, também é muito ampla. São milhões. A situação lá é exatamente a situação do Brasil. Eles têm hordas de trampistas, assim como nós temos hordas de bolsonaristas. Então o que o Bolsonaro quer é levantar uma pressão nos Estados Unidos para dificultar a sua expatriação, a sua deportação. Na verdade, expatriação não serve esse termo, me desculpem. Então o Bolsonaro, o que ele pretende é mover a política americana em seu favor. Resta saber se os republicanos e o Trump vão dar tanta importância a ele. Afinal, o Donald Trump, ele mesmo, já tem muitos problemas lá nos Estados Unidos, inclusive com a lei, né, então ele comprar a briga do Bolsonaro é algo duvidoso. Não é um bom plano, mas convenhamos, em defesa do Bolsonaro, há que dizer que ele tem poucas alternativas. E o temor dos aliados dele, de Bolsonaro, inclusive, são as revelações que vão aparecer no celular do Daniel Silveira, porque o Daniel Silveira, pessoal, ele foi pego de calças na mão. Ele não esperava ser preso, então ele não teve tempo de fazer nada. A Polícia Federal, realmente, a ação do Alexandre de Moraes foi fulminante contra o Silveira. Ele estava achando que estava com tudo ganho, porque recebeu a graça do Bolsonaro, tudo estava se acalmando, e, inclusive, a Polícia Federal achou sinais de que esse sujeito é rico. Preso na quinta-feira, o Silveira também teve que entregar o celular. O potencial bombástico que as mensagens do telefone podem ter sobre o Bolsonaro é hoje um dos principais temores dos aliados dele em Brasília. Os ex-auxiliares estão divididos sobre a postura que Bolsonaro, eventualmente, tenha tomado nas conversas com o Silveira. A parte acredita que o ex-presidente não abordaria um assunto dessa gravidade por mensagem. Outra parte avalia que, se for confirmado que Bolsonaro chegou ao ponto de participar da reunião descrita pelo senador Marcos Duval, ele poderia ter falado sobre o tema no telefone. Além de possíveis mensagens de Bolsonaro, há a avaliação de que o celular de Silveira pode revelar nomes de membros da ala militar do governo. Então, esse celular é realmente um celular bomba. E, fragmentada, a oposição ao governo Lula ainda busca tom de mudança. Na verdade, a oposição a Lula está mais perdida do que cego em tiroteio. Para que se tenha uma ideia, a bancada da Bíblia, a bancada evangélica, desistiu de eleger um líder para tentar se acertar ali, porque uma parte quer aderir a Lula, outra parte não quer. Eles não chegam a lugar nenhum. A oposição ao Lula, o bolsonarismo, apesar de ter a força de ter eleito bastante gente no Congresso, está desnorteada, inclusive por conta das traições. Porque está fazendo fila para aderir ao governo Lula por uma simples razão. O Lula precisa do Congresso, mas o Congresso também precisa do Lula. Parlamentar precisa estar perto do poder ou tem pouca chance de se reeleger. E antes visto como aliado, Duval agora se torna conspirador e agente duplo na narrativa bolsonarista. Eu vou adiantar para você o que é que diz essa matéria. Porque o bolsonarismo está cada vez mais maluco. Ontem, inclusive, foi ventilado que um bolsonarista teou fogo ao próprio corpo para protestar contra o Alexandre de Moraes, um homem de 58 anos. Note-se que o nível de loucura dessa gente é muito grande. E você vai se surpreender. Sabe qual é a teoria deles? Que esse Marcos Duval, ele quer derrubar o Bolsonaro e o Lula para que o Alckmin assuma. Então tudo o que está acontecendo é um plano do Alckmin. Veja que maluco tem em tudo quanto é lugar. E a bancada evangélica adia escolha de presidente. Como eu disse aqui, diante de um impasse sobre o sistema de votação que registrava maior número de votos que eleitores, inscritos, os evangélicos resolveram adiar a eleição e estão perdidos. Pela primeira vez essa bancada evangélica, a bancada da Bíblia, como é conhecida, tem mais de um postulante a liderar tal bancada. E aqui nós temos... Com quatro investidas antidemocráticas em um mês, a ameaça golpista intensificou-se até o plano de Grampo em Moraes. Quatro investidas antidemocráticas, quatro tentativas de golpe em um mês. Diferentes personagens do entorno do Bolsonaro foram envolvidos nesses atos. Teve aqui o Valdemar tentando anular a sua eleição em segundo turno, teve o general golpista facilitando os golpes em Brasília, teve o Anderson Torres com minuto a golpista e agora tem esse caso do Daniel Silveira. E a Polícia Federal faz operação para prender três envolvidos em atos golpistas nos três poderes. A Polícia Federal também cumpre 14 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Tribunal Federal. Ao ler essa matéria, tem vários detalhes sobre tudo, como está sendo feito, sobre as operações cirúrgicas, as investigações, como as instituições brasileiras estão reagindo ao golpismo. E o que me ocorreu, eu submeto aí a você, deixo a sua opinião aí sobre o que você acha, mas na minha visão, o Brasil está dando aula para o mundo, inclusive para os Estados Unidos, sobre como lidar com golpistas. porque a gente está caindo em cima dos golpistas, como nem nos Estados Unidos eles fizeram. Inclusive o Bolsonaro, ele fugiu do Brasil para não ter o risco de ser preso, porque o risco aqui é muito maior do que lá. Nos Estados Unidos, o Donald Trump, ele está infernizando o governo Biden, está acirrando a oposição, está insuflando os seus adeptos, e o Bolsonaro está aqui caladinho. E está todo mundo sendo preso, milhares de pessoas, centenas de pessoas sendo presas todo dia, mais de mil presas, investigação em cima de investigação, investigações que vão chegando a conclusões. Então o Brasil, pela primeira vez, a gente pode dizer que as instituições do Brasil estão reagindo com muita força ao golpismo. Não poderão deixar que o complexo de vira-lata tisne, obscureça esse fato. E sabem qual é a saída do Michel Temer para essa droga toda que está acontecendo no Brasil? Não podia ser outra senão um golpe, né? Michel Temer defende o semipresidencialismo como saída para o Brasil. Ou seja, tirar poder do presidente da república, tornar o presidente da república uma rainha da Inglaterra, e passar o poder para o Congresso. Isso com o Lula recém-eleito, tal. Então, a solução do Michel Temer para combater o golpismo é dar um golpe. É típico do Michel Temer, né? O que mais a Polícia Federal encontrou na casa de Daniel Silveira, além de dinheiro vivo, encontrou, pessoal, sinais de que ele é rico. E não é pouco rico, é muito rico. Além dos 276 mil reais em maço de notas encontradas em uma mochila, a lista de bens recolhidos durante a operação que prendeu Daniel Silveira na manhã de quinta-feira traz três celulares, um laptop e até um passaporte diplomático. Segundo o documento obtido com exclusividade pelo jornal Globo, o dinheiro e um dos celulares estavam nos carros da família. Uma Mitsubishi L200 Triton 2019 avaliada em 200 mil, um Toyota Corolla 2018 com valor de mercado de 103 mil, um Volkswagen Jetta 2019 no valor de 174 mil. Então, esse sujeito aqui, veja só, o cara era um policial militar, olha a fortuna dele. E ele amealhou essa fortuna como? Com salário de deputado? Tenha santa paciência, né? E André Mendonça arquiva a ação contra ministro da defesa de Bolsonaro. Então, na verdade, os 20% do Bolsonaro no STF continuam funcionando, né? E esses caras vão ficar lá por décadas. Esse é o problema. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo. E aí